Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar minhas top 5 bases favoritas, eu espero que vocês gostem e vamos lá me acompanhar no vídeo então. Então, eu vou começar mostrando uma base que eu já falei dela aqui nos vídeos e é essa base aqui da Contém 1 grama, efeito natural, base e efeito natural. E eu amo essa base, além do cheirinho dela ser uma delícia, ela é uma base de cobertura leve, na realidade ela é uma base de cobertura leve, mas pro dia a dia ela é perfeita, eu adoro essa base, é uma das que eu mais gosto pro dia a dia. Em segundo lugar, eu boto a minha base da Revlon, que é essa aqui, a Revlon Photo Ready, ó. Essa base aqui também é a base que eu tô usando agora, ela tem uma cobertura de leve a média, ela não é aquela cobertura super alta, mas é uma base também muito boa, eu adoro essa base pra usar, tipo, num evento durante o dia, numa festinha durante o dia, eu acredito que ela vai bem com esse tipo de ocasião. Ela não é uma base pra se usar muito à noite, porque, como eu disse, a cobertura dela é de leve a média. Em terceiro lugar, uma das minhas bases favoritas também, é essa aqui da Mary Kay, base de cobertura média. Eu amo essa base pro dia, pra noite, pra qualquer ocasião, ela é aquele meio termo que dá pra usar tanto à noite quanto no dia, ela é uma base bem versátil, porque ela tem uma cobertura boa e, ao mesmo tempo, ela não fica aquela coisa pesada na cara, que não dá pra usar durante o dia. Eu confesso que eu uso bastante, porque ela corrige bastante as imperfeições. E adoro usar ela, suspeitem falar porque é uma das minhas bases favoritas. Em quarto lugar, essa base aqui, a Time Wise, também da Mary Kay. Essa aqui, só que aquela ali é branquinha, essa aqui é a rosa. Essa aqui, a cobertura dela é super alta, dá pra usar à noite, ela é uma base ótima pra noite, pra festa, porque ela é uma base mate, tem a opção mate e tem a opção dela luminosa, efeito luminoso, acho que é isso. Só que ela é maravilhosa, essa base. Eu pego no efeito mate, porque eu gosto da pele bem sequinha, Então, eu uso essa base pra noite, ela é maravilhosa, adoro, sou apaixonada. Agora, o quinto lugar, que é a minha base favorita de todas, é a top, das tops. É essa aqui, a Studio Fix Fluid, da MAC, a minha cor é NC25. E essa base aqui, gente, ela cobre tudo. Não tem nada que ela deixe pra trás. Eu uso ela em casamento, eu uso também em formatura. É a base que a gente usa pra dar aquele... Nossa, cheguei. Porque ela, realmente, ela cobre tudo. Ela é uma base mais cara em comparação às outras. Essa aqui, em torno de uns 119 reais, enquanto que as outras estão no meio de 60, 60 e poucos reais. Eu acho que é isso, eu não tenho certeza. Mas essa base aqui, gente, vale a pena o investimento. Como eu digo, esse aqui é o tipo de maquiagem que é um investimento, não é um gasto. É uma coisa que dura bastante, porque é uma base que tu vai intercalar com outras. Ela não vai ser usada tão frequentemente e vai durar mais, né, gente? Então, essa base aqui é maravilhosa. Eu indico muito. É a minha base favorita. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no meu canal e clicar no gostei pra mim. Também tem as minhas redes sociais, que é paola monteiro com dois anos final, no Instagram e no Snapchat. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.